Olho para a cruz Inexplicável é o Teu amor por mim Dando a vida pra salvar Posso então sentir o Teu amor De um Deus que deu a vida pra salvar Olhando para a cruz Há uma esperança Na cena de um Pai que me amou A dor daquele dia Era pra ser minha Mas ali a minha vida Ele salvou Aos pés da cruz entrega o meu viver Entregue o seu viver também hoje aos pés da cruz Homens tão cruéis Pregaram o meu Senhor Sem nem saber o porquê Com o Seu eterno amor E olhar de compaixão Nos amou até o fim Posso então sentir o Teu amor De um Deus que deu a vida pra salvar Olhando para a cruz Olhando para a cruz Há uma esperança Na cena de um Pai que me amou A dor daquele dia A dor daquele dia Era pra ser minha Mas ali a minha vida Ele salvou Aos pés da cruz Aos pés da cruz entrega o meu viver Olhando para a cruz Hoje aos pés da cruz entrega o meu viver Hoje aos pés da cruz entrega o meu viver Hoje aos pés da cruz entrega o meu viver Entrego o meu viver Entrego o meu viver Amém Amém